Bom dia, boa tarde, nós aqui novamente, vamos pessoal, uma alongada do canal aí, porque sem câmera, a câmera não tá boa, tem falta de tempo, mas vamos fazer um vídeo aí, já deixa o seu joinha, o seu comentário, eu agradeço a todos que vieram até aqui no meu canal, vamos ali no centro ali, vamos ali no centro, hoje é sabadão tá, hoje é sabadão, uma loja de revenda de carro, sem novos usados aí, à direita, bom, pra quem nunca viu meu vídeo, faz tempo que não vê, né, a vanzinha agora tá vindo pra cá, ó, pra se skin nesse prédio, a minha câmera aqui, eu ajeito essa câmera aqui, é, não é boa igual a antes, né, mas porém, vamos ver se nós vamos mostrar daqui a qual, hoje é sabadão, hoje eu tô de folga, vou arrumar uma, vamos ali na casa de matéria de construção, irmão Gonçalves, à direita, tá querendo chover, já tá querendo chover, já tá pingando aí, pode ver que já tá querendo pingar aí, querendo não, pingando, né, esperar o motoqueiro aí, que é vez dele, todo mundo passa correndo aí, não para, vou pegar a esquerda aqui, que dá um retorno aqui, vamos pessoal, deixa o seu comentário aí, deixa o seu joinha e compartilha também, compartilha aí, eu dei uma parada esses tempão atrás, sem ser essa última vez aí, o canal tava devagar, pessoal, também, né, Pemasa aí agora, tem mais alto peça, opa, cuidado com mamãe, com essa criança aí, vamos pegar direito aqui agora, essa avenida aqui, ó, você sai lá de frente do Banco Brasil, vamos subir aqui, né, se tá diferente a cidade, comenta aí embaixo aí também, você que já morou aí, eu tô perdido dos comentários aí, né, faz dia que eu não dou uma bisolhada no canal aí, por causa de tempo também, né, e não tem como responder, né, agora, eu tomei por fora dos comentários, mas sempre o pessoal pedindo volta aí no canal, né, pedindo volta a filmar mais, parou ou não, por causa da câmera, tô sem câmera, você sabe que quem filma é diretão no YouTube aí, todo dia, é, dois vídeos por dia, um por semana ou dois por semana, filma bastante, porque ganha do canal, né, e tem condições de sair pra mostrar, né, eu mostrei, mas não tô ganhando nada, né, tá aqui, ó, deixa eu ver aqui, avenida, esqueci o nome dessa avenida aqui, que tô cruzando aqui, ó, o Rabbit, ó, o Rabbit, aqui as esquerdas aqui, hospital São Paulo, tá, particular, da cidade, a consulta hoje aqui em média, mais ou menos, tá de quatrocentos reais, tá, varia o doutor, mas, dentro do meio geral aí, é a base disso aí, hoje acho que vai chover bastante, tá, bastante mesmo, e faz dia que não chove, faz dia que não chove, fica qual, mas tá chovendo pouco, né, pelos anos anteriores, né, essa avenida que a gente vai cruzar aqui, é a 2 de junho, tá, nós vamos cruzar aqui a 2 de junho, nós vamos ali na Cossical, 2 de junho aqui, ó, 2 de junho tem cartório, sorveteria, sorveteria, só tem uma sorveteria nessa avenida aqui, tá, gente, aqui se você quiser comprar uma moto aí, né, conversar, vai ali na pedra ali embaixo, né, encontra, construções, pessoal, essa época de construção deu uma parada um pouco, tá, todo mundo deu uma parada aí, tá, bom, que bom, toda vez que eu chego em semáforo, semáforo tá fechado, isso aqui é a Porto Velho, tá, ó, a Cossical, nós vamos chegar aqui na Cossical, para me ver uma pecinha aqui de válvula, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem vaga, toda vez que eu venho aqui não tem vaga, não tem vaga, tá, opa, vai sair uma vaga ali agora, é difícil ter uma vaga aqui, tá, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é isso aí, gente, deixa seu joinha, seu comentário aí, compartilha também aí, ó, é difícil, hein, é difícil chegar aqui, tem uma vaga nesse lugar, é difícil, é difícil mesmo, né, sempre tem que ir lá no pátio, lá do estacionamento, é difícil, mas é isso aí, deixa seu joinha, seu comentário aí, assim, nós vamos voltando fazer os vídeos novamente devagarzinho aí, né, vou ver se eu coloco todo final de semana aí, e quem foi o primeiro a assistir o vídeo, deixa seu joinha e seu comentário aí embaixo, eu comenta de onde que é, quem foi o primeiro que assistiu o vídeo, comenta aí embaixo e deixa seu joinha, fala da onde que está ouvindo o vídeo aí, né, é isso aí, até o próximo vídeo.